Olá, muito bom dia pra você que já chega aqui conosco, segunda-feira é dia de começar alguma coisa, né minha gente? E por que não começar a semana bem já? Hoje é 15 de julho, minha gente, e olha, já estamos ali na metade do mês, né? O que você fez? Já refletiu aí? Ainda não? Dá tempo de refletir, né? E de repente mudar aquilo que precisa ser mudado? É sempre bom, né? Uma mudança, não precisa ser radical não, mas bem pequenininha ali já faz você se renovar, é importante, né não? Agora quero te lembrar que aqui no Super Manhã tem sorteio, minha gente, é! Toda sexta-feira a gente faz sorteio do kit de café da manhã do Morada Café e você pode ser o ganhador? Pode, pode sim, agora como? Basta você mandar uma mensagem para o número 993276649, 993276649 é o nosso número de WhatsApp, manda ali a sua mensagem, manda a sua foto e não esquece de colocar o seu nome. Agora vem comigo, pra você saber um dos destaques que vamos ter aqui no Super Manhã de hoje, minha gente, olha só esse absurdo, o homem acabou surtando contra um entregador e eu me ameaçou com um terçado, olha isso, escuta! Vai pagar tudo, vai pagar tudo, tá com um terçado aqui, ó irmão, tá com um terçado aqui, querendo me agredir aqui, me matar aqui, ó! Com um terçado, gente, o que que é isso? O cara tava enfurecido aí contra esse motoboy que teria supostamente entregado aí o lanche errado, alguma coisa do tipo, daqui a pouquinho eu vou te falar todos os detalhes dessa informação aqui no Super Manhã. Agora são 5 horas e 57 minutos, eu vou pra um rápido intervalo e volto já já. Tudo tudo! Minha gente, vem aqui comigo? Vem aqui comigo porque uma farmácia localizada no conjunto Canaranas, na cidade nova, foi alvo de criminosos armados neste fim de semana. Os suspeitos levaram a renda do local. Avenida Padre João Ribeiro aqui no conjunto Canaranas, que fica na zona norte de Manaus. Como você pode ver, a avenida é uma área comercial. Muitas pessoas passam durante o dia, a tarde e até início da noite. Mas isso não foi suficiente para que esses criminosos fossem audaciosos. Dois homens passavam em uma motocicleta aqui na rua, quando estacionaram logo mais à frente. O garupa desceu, estava trajando uma bermuda preta e uma blusa de mangas compridas azul e vermelha. Ele não tirou o capacete. Ele caminhou até a drogaria, entrou, sacou a arma e já anunciou o assalto. Aterrorizou os funcionários do estabelecimento, exigindo que todos os celulares fossem entregues. Porém, durante essa ação criminosa, ele ficou bastante nervoso e levou apenas o aparelho celular. A ação durou aproximadamente um minuto e foi registrada por câmeras de segurança aqui do local, que mostram o exato momento em que esse suspeito caminha pela calçada e já entra na drogaria anunciando o assalto. Logo depois, ele foge em direção ao comparsa e os dois, eles pegam esse rumo aqui da avenida principal da Padre Ribeiro, sentido Cidade Nova, zona norte da capital. Até agora, nenhum deles foi identificado. O proprietário da drogaria, que não quis gravar entrevista, registrou o boletim de ocorrência. Essa não é a primeira vez que a drogaria é roubada. A partir de agora, a Polícia Civil do Amazonas segue investigando esse caso para identificar esse suspeito que aparece na imagem. Mas você também pode contribuir com o trabalho da polícia. Caso você reconheça esse criminoso, você pode denunciar através do 8190. A sua identidade é mantida no total sigilo. Gente, quanta ousadia, né? E olha que essa avenida, ela é extremamente movimentada o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite, é muito movimentada. E ele vai ali tranquilamente, tranquilamente, como se não estivesse acontecendo nada. Eles não têm mais medo de nada, de câmera, não tem nada, não tem mais... Nem medo, não tem mais receio de ser preso, não tem mais não, né? É, mas se você tiver qualquer informação sobre a identidade dele, pode mandar uma mensagem ou ligar para a polícia no 181. Gente, ainda hoje, aqui no Super Manhã, você vai ver que no último fim de semana, duas embarcações foram alvos de piratas dos rios. Isso mesmo, isso aconteceu próximo à cidade de Jutaí. Os momentos de terror foram divulgados pelos próprios tripulantes. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer essas informações para você aqui no Super Manhã. Foram momentos de terror mesmo, que eles passaram ali no momento em que estavam rendidos pelos piratas dos rios. Agora eu quero falar com você sobre um outro assunto, vem cá. Porque tem interdição hoje. O trecho da Avenida Humberto Calderaro Filho vai ser interditado para implantação de rede de esgoto a partir de hoje. Ao vivo, a Ana Flávia é que vai trazer as informações para a gente. Cristiana, muito bom dia para você. Conta aí todos os detalhes. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que nos acompanham no Super Manhã. E bom, a partir de hoje acontece essa interdição que é considerada parcial. E eu vou te explicar direitinho como é que vai acontecer toda essa interdição por meio da concessionária Águas de Manaus para essas obras de drenagem. Bom, os trechos da Avenida Humberto Calderaro, que ficam entre as ruas Salvador e Belo Horizonte, eles vão sofrer essa interdição parcial. O que isso significa? Bom, que essas obras vão acontecer no período noturno, de 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. E começa tudo a partir de hoje. E de acordo com o cronograma da empresa Águas de Manaus, esse processo deve acontecer até o dia 15 de setembro. Isso porque como vai acontecer? Nesses dias vai acontecer de 10 da noite até as 5 horas da manhã, mas no caso de domingos e feriados, até o dia 15 de setembro, esse processo vai acontecer durante todo o dia e também noite, para que esse processo consiga ser mais rápido e traga também mais fluidez ao trânsito. E bom, comentando sobre a questão do trânsito, a gente vai reforçar que vão ter agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que vão ficar aqui no local durante esse período para justamente orientar os condutores. As vias, os ônibus que passam por essas vias vão ser afetados? Também não. Até porque como é uma interdição parcial, esses ônibus vão continuar trafegando por essas linhas de habitual. Ou seja, os passageiros não serão afetados com essa mudança. E lembrando, esse processo acontece hoje, começa hoje e vai até o dia 15 de setembro, no horário de 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã do dia seguinte, nos domingos e feriados. Esse processo acontece durante todo o dia e noite. Lembrando que as vias que vão ser interditadas é aqui na Humberto Caldeirado, no trecho da Rua Salvador, junto com a Belo Horizonte. Eu volto com você, Bárbara, aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Muito obrigada mesmo. Então, você já fica atento aí com algumas rotas de fuga aí, vamos dizer assim, né? Para que você não fique preso no trânsito. Pegue aí as rotas alternativas, tá bom? Já pensa aí, por isso que a gente já te fala, já te traz aí essa informação antecipadamente. Agora, quero te dizer que ainda hoje, aqui no Super Manhã, duas pessoas ficaram gravemente feridas por causa de um incêndio provocado por um vazamento de gás na Zona Leste de Manaus. Meu Deus do céu! A família perdeu todos os documentos, os movimentos, os móveis da casa e pedem ajuda aí das pessoas para recomeçar. Porque a situação não foi nada fácil aí, esse incêndio, também um momento de terror. A gente mostra daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Super Manhã, tá bom, minha gente? Mas antes disso, vem aqui comigo, vem aqui, vamos voltar a falar sobre os casos de polícia? A polícia prendeu Carlos Alberto de Reis, conhecido como Carlinhos Panda. Ele é suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Alvorada e foi preso juntamente com o comparsa dele, o Dudu Dembele, olha só o nome, Dudu Dembele, que seria um psoleiro aí particular do suspeito, o Panda, no caso, né? E ele é suspeito também de ter mandado matar a ex-companheira, a Bruna Tavares, em 2018. A delegacia especializada em homicídios e sequestros prendeu neste final de semana Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Panda, que seria o chefe do tráfico de drogas no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Ele foi preso com um outro homem, identificado como Dudu Dembele, que seria o guarda-costa, também chefe do tráfico aqui no Amazonas. Os policiais da Delegacia de Homicídios utilizaram drones para monitorar a residência em que essa dupla estava. Eles resistiram à prisão, os policiais tiveram que arrombar a porta dessa casa, mas eles conseguiram ser presos. O Carlinhos Panda, ele é um dos principais suspeitos, aí de ser o mandante da morte da recepcionista de um restaurante de luxo que ocorreu no ano de 2018, identificada como Bruna Freitas, que tinha 23 anos. Ela seria uma ex-namorada de Carlinhos Panda e ele, segundo informações, acreditaria que ela estaria armando uma emboscada para ele. O corpo dela foi encontrado em 2018, exatamente nessa área verde, aqui na rua Heisei, na colônia japonesa, que fica na zona norte da capital amazonense. Um caso que ganhou grande repercussão aqui na cidade de Manaus. Logo em seguida, o Carlinhos Panda passou a ser procurado e desde então ele não era encontrado. Os policiais tiveram informações onde ele estaria e aí começou a fazer um monitoramento através de drones nessa residência. Ele foi encaminhado para a delegacia junto com o comparsa, o Dudu Dembélé, onde eles foram indiciados. A partir de agora, eles deverão permanecer à disposição da justiça. É, minha gente, é isso mesmo. Quero te dizer que ainda hoje, aqui no Super Manhã, eu vou trazer informação sobre uma prisão. A prisão de um homem suspeito de ter assassinado com golpes de faca a companheira dele, uma mulher de 28 anos. O crime aconteceu em frente à feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Eu vou te contar todos os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Super Manhã, tá? Fica aqui comigo que vai saber todos os detalhes. Mas agora, vem aqui comigo porque no último fim de semana, quero te dizer que duas embarcações foram alvos de Piratas dos Rios próximo à cidade de Jutaí. Os momentos de terror foram divulgados pelos próprios tripulantes. As embarcações petroleiras saíram do Peru e tinham como destino a capital Manaus. Segundo informações já passadas pelos tripulantes, os piratas abordaram os barcos na região conhecida como Cevalho, às margens do rio Solimões, próximo à cidade de Jutaí, no interior do Amazonas. Um vídeo divulgado pelas vítimas que estavam na embarcação, alvo de criminosos, registrou homens fortemente armados e encapuzados, fazendo gestos para que o barco parasse. E em seguida, começa uma intensa troca de tiros. Como não conseguiram abordar o barco, os criminosos se deslocaram para um segundo petroleiro que estava fazendo a viagem em um outro trecho do rio e também transportava petróleo. Os criminosos conseguiram render os seguranças e a tripulação e os colocou em um dos camarotes da embarcação para cometer o crime. Em áudios obtidos pela TV Norte Amazonas, mostram os tripulantes relatando o momento de terror. Gente, socorro! Estamos sendo assaltados aqui agora. O 39, o 39, o segurança já foi rendido. Nós estamos dentro do camarote, trancado. Vê se vocês fazem alguma coisa. Está aí o chefe de máquina, o marinheiro de máquina aqui. Neste outro vídeo, é possível ver uma das vítimas mostrando um dos braços e pernas que foram amarradas pelos criminosos. No mesmo vídeo, aparece um dos seguranças ferido na cabeça e uma outra pessoa fazendo curativo. Esse tipo de crime tem causado cada vez mais prejuízos financeiros às empresas transportadoras. Segundo o sindicato que representa o setor de navegação aqui no estado do Amazonas, entre outubro de 2020 a dezembro de 2023, os Piratas dos Rios roubaram mais de 7,7 milhões de litros de combustíveis, gerando o prejuízo de mais de 48 milhões de reais às empresas transportadoras. Aqui na Amazônia, os rios são as nossas estradas, os barcos são os ônibus e os contêineres e carretas são as balsas que transportam grande quantidade de cargas na região. É exatamente nestes percursos que as embarcações acabam sendo alvos dos piratas. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas lamentou o ocorrido e reforçou que segue em plena cooperação com os órgãos públicos de segurança para evitar a atuação das quadrilhas. No entanto, aguardam uma resposta à altura das tentativas e com a rapidez necessária para evitar novos ataques. Os piratas dos rios existem, infelizmente, assim como existem os assaltantes aqui dos ônibus, porque como o Gabriel falou aí, e é uma realidade, os rios são nossas estradas. E aí ficam só os passageiros, os ônibus, os tripulantes das embarcações, reféns dessa criminalidade. Infelizmente, essa é a realidade, né? Tem que ter realmente esse reforço na segurança, na segurança da nossa população, da nossa sociedade. O que a gente espera e o que a gente busca aí cada vez mais, né? Agora, vem comigo aqui, gente. Teve a ação de cidadania que foi promovida pelo governo do Amazonas, realizada aí neste sábado na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. A primeira edição deste ano do programa Governo Presente foi realizada na Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A programação ocorre todos os fins de semana, sempre aos sábados e em diversas áreas da capital. 37 órgãos estaduais participam do evento com oferta de serviços. O Detran estava lá facilitando a vida de quem só tem folga nos fins de semana. Eu acho ótimo porque durante a semana a gente não tem tempo, né? E essa foi uma boa oportunidade para poder a gente resolver as coisas. Licenciamento, troca de categoria, mudança de cor. Estamos realizando todos esses serviços aqui. Inclusive, também, nós estamos com a nossa Epitran, que é a Escola de Trânsito, fazendo entrega de certificado também e entrega de CNH social. Para o atendimento na área da saúde, foram distribuídas 128 fichas. Uma oportunidade que a Cláudia não desperdiçou. Tem muitas coisas que realmente a população precisa e que muitas das vezes a gente precisa agendar e precisa de muito tempo e aqui não. A gente é acessível e graças a Deus a gente conseguiu ter o atendimento que a gente precisava. Na oftalmologia, a professora Ellen foi tirar a prova se estaria ou não precisando usar óculos. Após alguns minutos, recebeu o diagnóstico. Vamos estar buscando informação, né, para saber qual é o melhor tratamento, se necessário o óculos ou não. No caso, foi necessário o colírio, né, que é importante para lubrificar os meus olhinhos. Só na área da saúde, a expectativa é atender a mais de 500 pessoas, segundo a secretária Nayara Maxud. Nós estamos trabalhando com médicos especialistas, nós trouxemos ortopedia, oftalmologia, dermatologia e uma coisa que é muito importante que o governador colocou no objetivo do programa, que é você dar informação correta à população. As mesmas mãos que cuidam são aquelas que também precisam de cuidados. E nesta sala automatizada, dá para perceber o quanto é benéfico para a saúde, mental e corporal, uma massagem relaxante. Iria beneficiar muito, ainda mais a gente que trabalha com pessoas, né? Promover uma qualidade de vida e combater as patologias, tendinite, lher, nível de estresse, de tensão, que hoje é muito grande nas unidades. O servidor motivado, ele é mais produtivo, isso reflete para a população, melhora o atendimento. É, e o cidadão motivado, o cidadão que tem ações para a nossa sociedade, isso também ajuda a diminuir a questão da criminalidade, é o que eu sempre digo aqui. Quando o governo investe em ações de cidadania, isso ajuda e muito aí também na diminuição da criminalidade, na diminuição dos jovens cada vez mais se enveredando aí para o mundo do crime, das drogas e muito mais. E falando em criminalidade, vem aqui comigo. A polícia prendeu um homem suspeito de ter assassinado com golpes de faca a companheira dele, uma mulher de 28 anos. O crime aconteceu na frente da Feira da Manaus Moderna, no centro de Manaus. Esta feira, exatamente aqui nesse ponto na Avenida Lourenço da Silva Praga, que fica aqui na Manaus Moderna, na área central de Manaus. Aqui no local ainda há vestígio de sangue. Essa vítima foi identificada apenas como Luísa, que tinha 28 anos de idade. Ela foi assassinada com uma facada debaixo do braço esquerdo pelo companheiro dela, identificado como Luís Fábio, de 54 anos de idade, que inclusive foi preso na noite desta sexta-feira. Os policiais militares aqui da 24ª Companhia Interativa Comunitária, eles foram acionados, onde eles foram informados de que essa mulher teria sido esfaqueada exatamente aqui nesse local. No momento que os policiais chegaram, se depararam com o corpo dessa vítima aqui em cima da calçada. Eles então conseguiram efetuar a prisão do Luís Fábio, de 54 anos de idade, que confessou o crime. Ele foi levado para a delegacia, onde foi indiciado e a partir de agora ele segue a disposição da justiça. O corpo da Luísa, que estava aqui nesse ponto, foi removido, periciado e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, que fica na zona norte da capital amazonense, onde vai aguardar a liberação para os familiares. A partir de agora, a polícia segue investigando o caso e o autor preso. Vamos falar de oportunidade agora? A gente sempre fala aqui no Câncer de Repetir que a educação é a principal ação de combate contra a criminalidade também. E olha, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, ele vai oferecer nove cursos de qualificação profissional inéditos no edital da segunda oferta da capital. Ao vivo, a Ana Flávia que vai trazer as informações para a gente. Ana, notícia boa, hein? Conta aí para a gente. Notícia maravilhosa, hein, Bárbara? Para você, um bom dia, um bom dia para você todos que nos acompanham aqui no Super Manhã. E olha, eu já vou logo citar os cursos, porque eu tenho certeza que tem muita gente empolgada para poder fazer, tanto para se qualificar, seja no próprio trabalho que está fazendo ali, ou até mesmo para se profissionalizar para ir em busca de um segundo emprego, ou então uma oportunidade aí de trabalho, né? E eu vou citar só alguns, porque a gente separou uma arte para você. Tanto para você que está assistindo pelo canal 10.1 fazer uma foto com o seu celular, ou até mesmo para você que está nos acompanhando nas redes sociais e fazer aquele print e mostrar para alguém que está precisando, até mesmo para você lembrar ali na hora de fazer a sua inscrição. Eu vou citar só alguns, porque são nove cursos, né? Tem pizzaiolo, tem para social mídia, tem para treinador de vôlei, tem para instrutor de jiu-jitsu, ou seja, tem oportunidade para várias áreas que englobam tanto o Amazonas como também outros tipos de... como também para a capital Manaus. E bom, eu vou citar para vocês a questão da inscrição, né? Porque eu sei que você deve ter ficado empolgado aí para poder fazer a tua inscrição. E bom, o edital, ele já pode sair hoje até o dia 19 de julho, viu? Tem uma semana inteira aí para poder sair esse edital e você pode dar até uma lida nos cursos, saber mais informações no site oficial do CETAM. É através do site que você vai ler esse edital que já começa a partir de hoje até o dia 19 e tem uma outra novidade. Não é só novidade de curso não, viu? Você pode também fazer a sua inscrição no próprio edital e vai acontecer da seguinte forma. Você vai lá, lê o edital, vê o curso que você gostou, pega, faz a tua inscrição online e lá você vai recolocar todos os seus dados, o seu e-mail e através do e-mail você vai receber uma confirmação para você ir de forma presencial fazer a tua matrícula. Ou seja, de uma forma bem mais fácil e prática para poder você profissionalizar e também se qualificar no mercado de trabalho, viu? É a oportunidade que a gente mostra aqui no Super Manhã. E eu volto com você, Bárbara. Obrigada, Ana, pelas informações. É oportunidade porque o Super Manhã é assim, né? A gente traz também essas oportunidades, essas boas informações para você. E olha, vou falar em boa informação, nesse domingo encerrou mais uma edição do Amazon Tecnogame. Foi um evento grandioso aí, olha, que esteve na sua terceira edição e reuniu os amantes do mundo game. Imagina dar de cara com grandes personagens do mundo dos games, geek e cosplays. Durante quatro dias, crianças, adolescentes, jovens e adultos apaixonados pelas comunidades geek, pop e nerd se encontraram em um único lugar em Manaus para trocarem experiências e descobrirem as novidades do universo game. Isabelle veio com a mãe para participar do campeonato de cosplays e fez amizades. Eu acho maravilhoso ter a oportunidade de ter esses eventos para o pessoal começar a sair mais de casa, socializar mais. Eu sou uma das pessoas que gostam muito de vir para esses eventos, acho muito necessário, não apenas só para se divertir, também é importante se divertir, competir, mas também de fazer amizades. A cultura pop, ela está aí para ser divulgada, para ser curtida pelos jovens. Minha filha já está nesse ramo já há nove anos, eu preparo os cosplays dela, sou a cosmaker dela, então ela gosta disso, eu vou gostar também. Quem veio ao maior evento de games da região norte do Brasil pôde conhecer as novidades. O evento reuniu mais de 60 mil pessoas durante os quatro dias. Teve gente que conheceu as novidades do mundo game e há também quem aproveitou essa arena para dançar no Just Dance. É um grande marco para a galera aqui do Amazonas, porque a gente não tem esse tipo de eventos para a galera geek, você pode ver aqui que tem criança, tem adulto, tem gente mais velha, então vai passando de geração em geração. O Amazon Tecnogame reúne várias atividades desde competições de esportes, rodada de negócios, exposição de startups, competição de estúdios de desenvolvimento de jogos e palestras focadas na indústria inovadora dos games. Essa foi a terceira edição. Este ano, para ter acesso às arenas montadas dentro do Centro de Convenções Vasco-Vasques, os visitantes tiveram que doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Tem vários outros eventos que acontecem sempre no eixo sul-sudeste. A galera não tem um poder econômico para ir para esse evento. Uma grande parte da galera daqui do Amazonas que vem para o Amazon Tecnogame são uma galera de periferia. Então, o Amazon Tecnogame veio para abraçar esse público, para ser uma via de evento para esse público. E para quem não pôde participar dessa edição, calma, que em 2025 tem mais e promete muitas novidades. Minha gente, e ainda hoje, aqui no Super Manhã, eu vou te contar uma história absurda. Um homem acabou surtando contra um motoboy, um entregador, e ameaçou esse rapaz, esse trabalhador com um peçado. Olha isso. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes para você dessa situação aqui no Super Manhã. Mas antes disso, vem aqui comigo. Vem cá, vem cá, porque eu quero te dizer um mistério. o corpo de um homem foi encontrado boiando próximo a uma empresa privada que fica localizada no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. O corpo estava sem cabeça, gente, amarrado e com marcas de tortura. Esse corpo, possivelmente, do sexo masculino foi encontrado na manhã deste sábado, nessa área de mata que fica aqui na avenida principal, que dá acesso ao centro da cidade, aqui no bairro Presidente Vargas, que fica na zona sul de Manaus. Os moradores que passavam aqui, eles avistaram esse corpo que estaria em uma parte de área de mata bem próximo ao Igarapé. Ele teria boiado de um outro local, bem atrás de uma empresa privada. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados, chegaram aqui no local e foram até onde estaria esse corpo ainda não identificado. A perícia técnica também esteve realizando os primeiros procedimentos e o IML que fez a remoção do corpo para a sede do Instituto Médico Legal na Zona Norte da capital. Ainda não se sabe como essa vítima foi assassinada, tiro ou facadas, mas o exame vai detalhar tudo isso e também a identificação dessa vítima. A partir de agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros já segue investigando esse caso. Minha gente, olha, um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial na noite deste domingo. Apesar do susto, não houve vítimas. O Gabriel Abreu é quem vai falar os detalhes para a gente ao vivo aqui na tela do Super Manhã. Gabriel, muito bom dia para você. Conta tudo. Oi Bárbara, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Super Manhã. Esse incêndio de grandes proporções aconteceu ali na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Ele mobilizou ali muitas pessoas justamente porque atingiu um centro comercial ali no bairro Parque 10. Essa movimentação intensa ali no Parque 10 causou muita mobilização por conta desse incêndio. as chamas inclusive chamarem a atenção de populares. Pessoas, brigadistas de uma rede de supermercado que fica bem ao lado do centro comercial ajudaram a conter essas chamas de grandes proporções. Nesse momento a gente percebe aí nas imagens o quanto o fogo era muito alto, as chamas eram muito altas e tomou rapidamente esse centro comercial. Além de clínicas, médicas, há muitos restaurantes no local. A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros é que o incêndio começou depois de um curto circuito em uma das salas do edifício comercial. As informações também que a gente recebeu é que não houve nenhum registro de vítimas, nenhuma pessoa também sequer inalou fumaça. Segundo as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, graças a Deus apenas causaram esse incêndio, causou danos materiais na estrutura e também muitas perdas ali de imóveis no local do incêndio. Outras informações que foram repassadas é que uma perícia será realizada no local para determinar as causas do incêndio e avaliar as extensões dos danos. Nenhuma pessoa, como eu disse, ficou ferida. A gente vai seguir acompanhando e trazendo todas as atualizações desse incêndio que aconteceu ontem à noite aqui em Manaus. Bárbara. Que bom, né? Que ninguém se feriu, não houve vítimas, né, Gabriel? Muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um outro incêndio onde duas pessoas ficaram gravemente feridas. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas sobre esse incêndio que o Gabriel acabou de falar aí, eu quero dizer pra você que tem, inclusive, uma nota, né? Coloca aí pra mim a nota aqui, isso. Coloca aqui na tela do Super Manhã. Olha só, aqui informando que a equipe do local, né, do estabelecimento sofreu aí esse incêndio que começou na Copa da clínica, foi uma clínica que felizmente no momento do incidente não havia funcionárias nem pacientes presentes ali, o que alivia profundamente. Claro, embora tenhamos sofrido essas perdas materiais, sabemos que com muito esforço e dedicação conseguiremos recuperar tudo. a clínica permanecerá fechada por tempo indeterminado e agradece aí de coração o carinho de todos pela preocupação. Essa é a nota aí do estabelecimento comercial que acabou sendo incendiado, né, gente? Uma tristeza muito grande, inclusive local que eu já fui muito bom. Gente, quero dizer pra vocês que um homem é assassinado a tiros em Rua do Novo Aleixo. Ao vivo, a Meixa Piama que vai trazer as informações para a gente. May, conta todos os detalhes. Bom dia para você. Oi, Bárbara, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham neste momento Super Manhã. Isso mesmo, Bárbara, esse homem ainda não identificado, ele foi assassinado na noite deste domingo na Avenida Natan Xavier que fica no bairro Novo Aleixo na zona norte da capital amazonense. Segundo informações de testemunhas, Bárbara, esse homem estava caminhando ali na Avenida Natan Xavier quando ele foi surpreendido pelos criminosos que atiraram diversas vezes nessa vítima que morreu ali mesmo no local. Logo depois da ação criminosa e esses atiradores eles conseguiram fugir ali da região. os policiais militares da SICOM ali da área eles foram acionados chegaram ali no local e isolaram a área. A perícia técnica também esteve realizando os primeiros procedimentos no corpo dessa vítima que logo em seguida foi removido para a sede do Instituto Médico Legal que também fica na área norte de Manaus onde vai aguardar a identificação e também a liberação para os familiares. A motivação desse crime Bárbara ainda é desconhecida mas para a polícia pode se tratar aí de uma execução possivelmente por acerto de contas mas a partir de agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros já segue investigando esse caso para chegar na autoria e também na motivação desse crime. As câmeras de segurança ali das proximidades devem ajudar nas investigações. Bárbara. Obrigada a mim pelas suas informações depois a gente volta a falar com a mãe sobre outro assunto. São agora seis e trinta e dois aqui na capital. Presta atenção gente nesse crime chocante que aconteceu nesse fim de semana. Meu Deus do céu gente isso aconteceu em Rio Preto da Eva. A polícia prendeu um homem suspeito de ter assassinado mãe e filha uma bebezinha. De acordo com as investigações a polícia descobriu que esse suspeito ele cometeu o crime por vingança segundo ele a vítima teria espalhado pela comunidade que ele seria autor de versos furtos e roubos que aconteciam pela região. Meu Deus do céu nada justifica o que ele fez nada justifica. Gente Ana Flávia é quem vai trazer as informações pra gente ao vivo Ana verdadeiro absurdo isso que aconteceu em Rio Preto da Eva conta todos os detalhes pra gente. Exatamente Bárbara nada justifica uma crueldade como essa o jovem ele foi identificado como Miller Pinheiro de 23 anos e ele foi preso pelos policiais ali na região do Rio Preto da Eva e bom comentar como é que aconteceu esse caso foi na noite da última sexta-feira e o crime aconteceu na casa da vítima uma jovem de 19 anos e ela estava acompanhada com a filha dela de um ano em cinco meses é claro que a identidade das vítimas elas foram preservadas diante desse crime brutal e o Miller de acordo com informações também de vizinhos ele cometeu esse crime e ele chegou a fugir quando viu a atitude dos vizinhos e também dos policiais que estavam ali na região e os vizinhos que relataram aos policiais que o Miller teria assassinado essa mãe e filha ali no local foi então que os policiais começaram a fazer uma ronda nas proximidades o crime aconteceu na casa da vítima que fica localizado ali no ramal fé em Deus bem no quilômetro 91 da AM 010 lá em município de Rio Preto da Eva foi então que ele estava escondido na casa de um parente até que os policiais da 36ª Delegacia Interativa de Polícia em Rio Preto da Eva encontraram esse rapaz na casa do parente escondido e ele chegou olha só o absurdo que ele chegou a comentar para os policiais ele assumiu o crime assumiu que teria matado a mãe mas que a filha ele não cometeu esse crime porque na hora do assassinato a menina de um ano e cinco meses caiu do colo da mãe e bateu com a cabeça e ele não prestou nenhum tipo de socorro ele confessou esse crime e chegou a dizer que foi por vingança porque essa jovem teria comentado com vizinhos ali na região que ele faria furtos ali no local e com isso ele ficou revoltado com o coração amargurado e acabou fazendo com que essa jovem perdesse a vida dela juntamente com a filha já que elas eram muito novas uma bebê de um ano e cinco meses e uma jovem de 19 anos uma vida inteira pela frente ele estava escondido na casa de um parente quando os policiais encontraram ele e ele claro vai responder pelo crime de homicídio qualificado e ficará à disposição da justiça eu volto com você Bárbara meu Deus gente Ana Flávia obrigada pelas suas informações eu estou aqui chocada chocada demais porque esse homem simplesmente foi cruel demais gente ele matou essa mulher com golpes de terçado é isso meu Deus do céu e no peito dessa mulher a mulher estava com a criança no colo uma criança de um ano e cinco meses gente um ano e cinco meses e ainda deu outro golpe de terçado no pescoço dessa mulher meu Deus do céu quanta crueldade quanta crueldade com essa criancinha que acabou caindo segundo o relato dele caindo do colo da mãe meu Deus do céu gente é horrível isso é horrível demais é horrível ver essa imagem é horrível falar essa informação mas infelizmente a gente tem que falar pra você aqui esse fato que aconteceu no Rio Preto da Eva no município do interior do Amazonas gente essa crueldade e ele ainda teve a audácia de falar pra polícia que de fato ele cometeu esse crime como se fosse algo banal como se fosse qualquer coisa e dizer que é eu fiz mesmo porque ela tava falando de mim que isso gente que isso quanta crueldade quanto absurdo uma coisa dessa e ainda falar que simplesmente não prestou socorro pra menina por isso que ela acabou morrendo como assim gente como assim até onde vai a crueldade do ser humano até onde vai gente a crueldade do ser humano eu costumo falar que o ser humano é o pior animal que existe de fato é o pior animal que existe é o ser humano infelizmente infelizmente minha gente meu Deus do céu quanta crueldade e quanto absurdo a gente tem que falar aqui agora um outro absurdo que eu trago pra você aqui não chega nem os pés desse mas é um absurdo também que é um homem que acabou surtando acabou ficando maluco ali sei lá o que deu na cabeça dele pegou um terçado e simplesmente foi ameaçar o entregador pegou um terçado e foi ameaçar um motoboy porque simplesmente ao que parece o lanche dele não foi não teve a entrega do lanche dele a Meisha Piyama é quem vai trazer as informações pra gente vai explicar pra gente a sua situação essa confusão aí Meisha Piyama conta pra gente foi isso mesmo foi porque ele não recebeu o lanche e aí ele ficou ali furioso é isso? já pensou se essa moda pega Bárbara o motoboy chegar ali no condomínio e ser recebido por um morador com um teçado já pensou isso? Bárbara esse fato ocorreu na noite deste domingo viralizou nas redes sociais diversos vídeos onde aparece esse morador que acabou surtando supostamente por isso mesmo viu Bárbara o motoboy chegou ali teria entregado o pedido errado em um outro apartamento e aí esse morador ele teria surtado se armado com um teçado e ameaçado esse motoboy que inclusive fez um vídeo no momento em que esse homem está ali dizendo que vai matá-lo inclusive o motoboy diz que ele deixa o facão ali e que converse com ele mas ele não quis conversa esse morador que não foi identificado ele não teve o nome divulgado ele está a todo momento ameaçando esse trabalhador e em um determinado momento Bárbara ele derruba a motocicleta ali que é o objeto de trabalho desse entregador ele joga ali a motocicleta e começa a atacar diversas testadadas nessa moto que inclusive ficou danificada devido a essa situação a polícia militar foi acionada ali no condomínio que fica no bairro Flores na zona norte da capital amazonense onde tentou conter os ânimos mas a classe de motoqueiros entregadores é uma classe bastante unida foi até o condomínio e aí terminou aí em briga no final da noite deste domingo ali no condomínio onde esse homem ainda estava com o teçado Bárbara que ele aparece nas imagens ali ainda armado com esse teçado ameaçando e batendo nas motocicletas que estavam ali estacionadas e aí então os motoqueiros eles conseguiram neutralizar esse homem ali no momento em que ele acaba caindo perto da motocicleta foi uma confusão Bárbara esse homem inclusive muitas pessoas chegaram a comentar nas redes sociais inclusive eu estava acompanhando na noite deste domingo toda essa confusão que acabou viralizando nas redes sociais onde o motoboy acabou publicando esse vídeo que viralizou o momento em que ele é ameaçado ele entra ali em um bloco para tentar se defender desse homem que estava enfurecido ele estava completamente surtado com esse teçado e muitas pessoas que inclusive moram nesse condomínio chegaram a informar que esse morador seria um morador bastante problemático que já teria briga com outras pessoas inclusive com outros moradores ali daquele condomínio no bairro de Flores o fato é que esse homem ele foi conduzido até a delegacia onde foi realizado todos os procedimentos e a gente vai continuar acompanhando esse caso e mais tarde no Povo na TV a gente traz novas atualizações em torno disso eu volto com você Bárbara obrigada Meio obrigada pelas suas informações agora meu povo vem aqui comigo porque duas pessoas ficaram gravemente feridas por causa de um incêndio provocado por um vazamento de gás na zona leste de Manaus ao vivo Gabriel Abreu é quem vai trazer as informações pra gente Gabriel é com você Bárbara esse foi o segundo incêndio registrado aqui em Manaus aliás esse foi o primeiro registrado ontem aqui na capital do Amazonas no domingo pela manhã por volta de 10 horas nessa residência aqui na rua Itapiranga no bairro Tancredo Neves na zona leste de Manaus na parte de trás dessa casa onde você está vendo aí nas imagens do Rodrigo Carneiro aconteceu um incêndio de grandes proporções na parte de trás moram três pessoas moravam três pessoas na casa ela estava fazendo a comida para o almoço quando um durante esse almoço quando ela fazia comida houve um vazamento de gás dentro da casa o irmão da vítima inclusive foi tentar manusear o botijão de gás para tentar impedir o vazamento e infelizmente acabou acontecendo esse incêndio os moradores perderam todos os móveis da casa televisão armários fogão geladeira não sobrou nada a gente tem inclusive uma reportagem eu estive aqui ontem no local e conversei com os moradores que falaram como toda essa tragédia aconteceu a gente vai acompanhar agora na reportagem o incêndio aconteceu na parte de trás dessa casa localizada na rua Itapiranga bairro Tancredo Neves zona leste de Manaus por volta das 10 horas da manhã na hora do incêndio haviam três pessoas no imóvel entre elas uma idosa de 62 anos e o filho de 42 a suspeita é que o incêndio possa ter começado por conta de um vazamento na botija de gás meu filho meu filho mais velho estava aqui saiu dali do outro quarto ali veio ver o que era aquele zoadeiro aqui na guardinha de gás aí eu ainda fui querer ver se eu dava um jeito de ver como era se eu fechar mas a chave tinha voado fora a chavezinha de fechar o gás da borboleta aí meu filho parece que queria ver se dava um jeito e arranjou o martelo e foi querer bater assim devagarzinho nessa batida que ele foi olhar pra lá quando ele bateu assim devagarzinho foi a porrada já de fogo da cara dele da cara dele já e batendo fogo pra ali pra banda da parede segundo os moradores o incêndio começou na cozinha a botija estava neste ponto e o fogão bem ao lado quando as chamas se espalharam para o quarto ao lado onde estavam três pessoas e aqui para a parte da cozinha neste cômodo aqui onde a gente está nesse momento era o armário ele ficou totalmente destruído os moradores afirmam que todos os imóveis da casa foram totalmente destruídos pelas chamas no quarto camas televisão cômoda e o ar-condicionado foram destruídos pelo incêndio na parte de fora mais objetos que foram perdidos no acidente chegamos aqui graças a Deus o bombeiro chegou mais perto do que a gente e ajudei também o povo bombeiro também em coisar que eu fiz um treinamento na empresa onde eu trabalho como brigadista e fiz uma ajuda a auxiliar eles também aqui as causas vão ser apuradas pelo corpo de bombeiros Verônica Soares das Neves de 62 anos e Mário Jorge Soares de Andrade foram levados em estado grave ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto os dois não correm risco de vida agora trazendo atualizações Bárbara sobre o estado de saúde das duas vítimas que saíram daqui ontem bem maus por conta desse acidente que aconteceu aqui nessa residência eu conversei agora há pouco com a irmã da vítima ela falou que os dois ainda continuam internados a idosa inclusive ela está em uma unidade de terapia intensiva ainda não há previsão dela sair dessa UTI mas a gente vai seguir acompanhando para trazer atualizações sobre esse caso bem aqui onde a gente está nós estamos neste momento aqui mesmo no local onde aconteceu na rua Itapiranga nesse portão preto aqui nessa residência na parte de trás que era onde as três pessoas que estavam no local acabaram passando aí por esse episódio lamentável e quem puder a família inclusive Bárbara não tem nada mais não sobrou nada não tem roupas não tem documento nenhum tipo de objetos então se você que está acompanhando a gente quer ajudar essa família é só entrar em contato por meio do telefone 92-991-67-4949 92-991-67-4949 eu volto com você aí no estúdio Bárbara obrigada Gabriel pelas suas informações obrigada mesmo você você sentiu aí no coração a vontade de ajudar essa família liga aí para esse número vou repetir mais uma vez 991-67-4949 tá bom minha gente são 6 horas e 46 minutos agora quero te dizer que no próximo bloco desta edição do Super Manhã de segunda-feira a gente vai mostrar que neste sábado aconteceu a saída da Romaria das Águas com destino a Parintins daqui a pouquinho a gente mostra todos os detalhes aqui no Super Manhã e nesse sábado aconteceu a saída da Romaria das Águas com destino a Parintins vamos saber agora como foi essa saída daqui de Manaus na reportagem de Ananda Chama há 15 anos acontece a tradicional Romaria das Águas esse ano com o tema Cura pela Fé Amazônia é o quarto ano que sai daqui da capital amazonense com destino a Parintins onde reúnem fiéis naquele barco para homenagear a Nossa Senhora do Carmo o tema Cura pela Fé Amazônia mostra a ligação da fé dos ribeirinhos com a natureza onde traz a reflexão para a proteção do meio ambiente a escultura de 16 metros de Nossa Senhora do Carmo na embarcação reúne símbolos da natureza e da fé caboclo Dona Sueli Amorim é parintinense e fala com emoção sobre a Romaria das Águas arrepiante assim a gente que participa no barco não tem só passeio tem a oração os momentos nossos de oração dos terços que nós fazemos a bordo então tudo é assim em família e lá a chegada é muito emocionante os barcos indo encontrar esse barco de Nossa Senhora do Carmo e descer junto para chegar em Parintins é assim que a gente até hoje eu me emociono são 18 horas navegando o rio Amazonas até chegar em Parintins durante o trajeto os fiéis vão cantando canções católicas rezando o terço e glorificando Nossa Senhora do Carmo e aí a gente vai lá para Parintins para ver a chegada da Romaria das Águas que juntou ali uma multidão na orla da cidade principalmente próximo ao porto essa Romaria das Águas que já o seu 15º ano que Juarez faz pagando uma promessa começou pequena mas hoje tomou um vulto grande é uma gratidão a Nossa Senhora por ela ter nos protegido dentro do galpão nos protegido a nossa família até a gente estar vivo nesse momento essa é uma gratidão da vida muita emoção muita alegria mostra o povo todo cercado aqui na hora na área de estacionamento no Cais do Porto e o barco já se aproxima nessa região daqui a mais alguns instantes ele está morando aqui e chegando as pessoas que embarcaram ontem em Manaus já estão 15 anos da Romaria e mais de 30 fazendo uma dor cada um tem uma história de superação e esse trabalho desse ano tem uma excepcionalidade que é falar dessa mãe que cuida mãe que cuida do caboclo dos povos originários a mãe de todos nós mãe dos artistas mãe dos aflitos mãe daqueles que passaram tempestade extrema eu sou só apenas um indigno servo que passou por exprovações extremas que conheceu o vale da morte está aqui para testemunhar quanto nosso Deus é maravilhoso eu só tenho que agradecer que festa linda né e olha lá em Monacapuru vai ter festa também já está tendo festa na verdade porque já começaram a celebrar os 92 anos da cidade e o repórter Marcelo Bezerra foi conferir de perto toda a movimentação dessa festa o fim de semana na princesinha do Solimões foi agitada em comemoração dos 92 anos do aniversário da cidade na entrada a segurança foi reforçada e a noite começou animada com um aulão de dança e zumba na primeira noite atrações locais e nacionais agitaram os palcos além da roda de cirandas que foram apresentadas pelos cantores oficiais das agremiações como os cirandeiros da tradicional o meu portão está chegando glomatizada e guerreiros Mura e para quem veio trabalhar nas barracas de comida estavam com a expectativa de boas vendas essa empresária veio de Iranduba na região metropolitana de Manaus para obter lucros durante o evento a gente tem um restaurante lá né e a gente ganhou espaço para trabalhar aqui então a gente espera muita gente vem o pessoal vem o povo o evento também contou com muito artesanato com a feira livre de mulheres empreendedoras e aqui eu tenho as sementes daquele Tucumã que é feito e vendido masculino mas o feminino também se a mulher se agradar ela pode também usar e neste domingo a segunda noite da festa dos 92 anos de aniversário de Manacapuru aconteceu aqui na arena do parque do Engar com diversas atrações nacionais e locais com destaque o cantor Nádio São Feirinha que contagiou o público com as suas canções Obrigado de Manacapuru obrigado pelo carinho de vocês Deus abençoe todo mundo um beijo primeiro de monte se Deus quiser A festa A festa continua na noite de segunda-feira com a atração nacional Zé Felipe Na terça-feira para encerrar o público recebe o show da cantora gospel Sara Farias o que você achou do meu look de hoje é lá da look store que tem preço e ó muito estilo inclusive a Tati Lima vai apresentar a loja pra você aqui na tela do super manhã solta aí Bom dia Bárbara bom dia a todo mundo que está aí assistindo o super manhã aqui é a Tati eu falo diretamente aqui da loja look store estou aqui pra apresentar pra vocês um pouco sobre a nossa loja vem comigo aqui na look store trabalhamos com atacado e varejo atacado apenas três peças variadas temos uma variedade imensa de looks sociais que inclusive é o nosso carro-chefe daqui aqui vocês vão encontrar blusas sociais a partir de 35 reais no atacado do P ao GG em modelos e cores variadas vão encontrar também calças sociais dos tamanhos do P ao GG a partir de 68 reais no atacado quer saber do melhor além de você ter a opção de vir diretamente na loja física e experimentar suas peças você também pode comprar no conforto do seu lado seu trabalho pois aqui trabalhamos com entregas em toda Manaus e trabalhamos com envios também para todos os municípios do Amazonas e para todo o Brasil e aí gostou? que tal já vir aqui na nossa loja física nos fazer uma visita ou fazer seu pedido tô aguardando por você que maravilha olha vai lá no Instagram arroba lookstore.am segue e vê lá todos esses looks belíssimos gente muito bom dia pra você supermanhã fica por aqui mas eu volto amanhã às 5h55 da manhã tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti